Em quatro endereços, são mais de 15 mil metros quadrados em tapetes nacionais importados. Eu estou aqui na Companhia do Tapete e Soluções em Tapetes. Também realiza o sonho do seu tapete sob medida, né Carlos? Exatamente, porque Companhia do Tapete é especializada em tapete. E está trazendo uma novidade super legal que eu vou falar depois. Ana, olha só, pode escolher a cor... Chegue, né Carlos? Exatamente, o chegue alto, ele mais baixo. Fazemos ele em nylon, olha, qualquer desenho, Ana... Olha a quantidade de cores. São mais de 82 cores agora, essa surpresa aí é bacana. Imaginou aquele teu tapete de chegue que você tanto ama com cores mescladas, é isso mesmo? Exatamente, você pode escolher agora como você quer o seu tapete de chegue. A partir de quanto, Carlos? Nós estamos a partir de R$ 149,00 um metro quadrado. Está muito fácil e muito barato comprar na Companhia do Tapete. Em quatro endereços aqui em Curitiba? Exatamente, nós estamos aqui na PAD de Emmanuel Maia, no 1095, no 33625715. Companhia do Tapete e Soluções em Tapetes e Tapetes sob medida. Então, aproveita.